E é o Catea, beleza aqui? Falou fera! Estamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é o Catea E estou em Dinosauros Simulator Blocks pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir Dessa vez aqui é o Catea, estarei jogando de Totem Terror, certo? Essa skin aqui, ferástica do Alberto Sauros Então se você gosta desses vídeos de skin e quer que continue aí no canal Gosta de Dinosauros Simulator e sabe que eu não sei falar direito Porque toda hora me enrolam, deixa aquele like e vamos pro vídeo Como vocês sabem, eu estou trazendo aqui alguns vídeos com algumas skins lendárias Barra épicas aqui do Dinosauros Simulator E vocês estão curtindo bastante Eu estou apenas mostrando, ok? Essas skins não são minhas, eu vou falar novamente Elas são emprestadas, certo? Eu pego emprestado com vocês, eu gravo e depois eu devolvo Obviamente como eu estou fazendo aí com todo mundo, beleza? E eu estou buscando aí trazer uma maior variedade, certo? Não adianta falar Cara, pera, por favor, troca comigo Não tem como, cara, não é meu Não é meu, cara É, eu tinha derrotado esse Triceratops aqui Eu tinha derrubado ele pra mim poder ter bastante alimento por aqui Mas daí eu morri, eu fui caçado Eu fui caçado, aliás Eu tinha um calivro com fome aqui por perto Ele matou Eu fiquei tranquilo, bem de boa Mas vamos falar da skin, ó, Cateia Olha que fenomenal, mano Quem não sabe, foi um jogador que desenvolveu essa skin, certo? Ele fez o desenho, mandou pro Chicken Journey E ele aprovou o desenho, sendo até que está o desenho do jogador Até hoje na foto da skin Apertando 1, a gente dá uma totemzada no chão E também dá o primeiro grito, certo? Seguido do R também E também tem o C Boa, beleza, a gente está, baby Então o nosso grito ainda vai engrossar bem mais, ó, Cateia Vamos sobrevivendo aí, vamos nos divertindo, certo? Se você tem alguma skin aí que você queira que eu grave E eu ainda não gravei Por favor, cara, fala nos comentários É sempre importante vocês me dizendo O que fazer aí pro canal melhorar cada vez mais, ok? É muito bom Eu cuido do desenvolvimento do canal E vocês cuidam do que vocês querem ver, certo? É como um canal de TV Quanto mais pessoas assistirem, melhor E quanto mais pessoas ajudarem a escolher o conteúdo, melhor também Eu vim aqui tomar um gole de água Eu estava precisando, ó, Cateia Tranquilo O Torre em Terra tem uns chifres Um cabelo meio estranho Ele me lembra muito... É... Indígenas Algo como... É... Líder de tribo indígenas Ele me lembra isso, Cateia Não sei se é meio familiar pra vocês Ele é uma mistura disso Com alguma coisa meio maia Eu não sei, Cateia Ele está todo misturado aí É bem interessante Alguns animais estão juntos dessa skin, certo? Está ficando de noite Estamos tranquilos por enquanto Não tem nenhum carnívoro por perto À nossa vista Tinha esse triceratops aqui E aquele T-Rex ali é bote? É bote, exato Então estamos tranquilos em nosso próprio canto Só não se aproximar muito do T-Rex Que ele não vai se matar Olha aqui, ó, o Espinozinho Oi, Espinozinho, tudo bem, cara? Vamos dar uma imagem pra ele no coraçãozinho Boa! Aí, ó, Espinozão Pode comer, cara Pode comer A carcaça é pra nós, sei Eu tenho o suficiente pra mim E pra você também Eu não vou tretar com você, não Não, vale a pena Pra que que eu vou passar Ai, eu vou Manda coraçãozinho Pra que que eu vou passar o tempo aqui? Deve ser da Cateia A Cateia está sempre comigo aí nos vídeos Vocês podem participar aí Eu sei que muitos Salam Fera me aceitam no Roblox Mas eu não consigo, cara Tá full A lista de amigos chega a 200 E quando eu consigo adicionar alguém Ela fica 200 de novo Toda hora Tipo, quando alguém me exclui do Roblox Ou alguma conta fecha Enfim Ela vai pra 199 Daí eu aceito o pedido mais recente, certo? São Eu tenho 600 pedidos de amigos pra aceitar Então, basicamente Eu teria que limpar minha lista 4 vezes Pra mim poder adicionar Não, as 3 vezes Pra mim poder adicionar todo mundo aí Tranquilo Então é bem complicado Ó o Baryonyx Tá catando minha carcaça, cara Filha da mãe Mas beleza Deixa ele comer Tô tranquilo Catei também um pouco Entendeu? Catei aqui Não dá pra mim aceitar A galera que viu aqui, mano E tá vendo aí Fala pra galera aí Dos comentários Que não adianta, cara Ficar mandando pedido de amizade Clique em seguir Que tá foa a lista de amigos Eu não consigo adicionar mais Não cabe, mano Se fosse limitado Eu teria aceitado todo mundo Teria uns milhão de amigos lá Mas ainda não dá Cateia Vamos continuar aí A nossa aventura Sobrevivência Desculpa ter esses tópicos aqui Que não tem muito a ver Com a nossa gameplay Mas vocês estão vendo Eu jogando Enquanto eu comento Sobre algumas coisas Do canal, certo? Tem um aviso também Muito importante Pra dar pra vocês Que daqui a pouquinho Pouquíssimo tempo mesmo Vai ter uma surpresa No canal Realmente a melhor Surpresa da minha vida E vocês também vão Ficar muito felizes Com isso, cara Então aguarde aí Que daqui a pouquíssimo tempo Vai ter uma surpresa verástica Já compartilha aí, mano Que vai ter surpresa verástica, velho Beleza, 98% shield Boa Fiquem curiosos aí Boa, 99% Aí sim, hein Tá de noite já Vamos evoluir de noite Vamos ver aqui como ele vai ficar Apertei U já Pra tirar a HUD Boa Ah, caraca Ele Quem triplicou Quem triplicou de tamanho, cara Olha o tamanho desse bicho Caraca, show de bola Tamo numa época meio de frio Então o lago está congelado Isso é melhor ainda A gente consegue caminhar Mais tranquilamente Deixa eu derrubar esse bote aqui Cadê? Eu preciso de uma subida Eu vou subir aqui E eu vou derrubar aquele bicho Ele tem mil e poucos de vida Vamos ver se a gente consegue derrubar É um bote Então acho que é bem fácil derrubar Fiquei em primeira pessoa Com a teia Facilitar aqui pra nós Vamos lá Aí, beleza Vamos tentar derrubar Cara, eu vou fazendo Esforço tremendo Olha um gale Oi, gale, tudo bem? Você tá vendo aí, cara? Meu Deus do céu É É na alcateia Gale, me ajuda a derrubar Boa Vem aqui, gale Tô com 200 de vida Meu Deus do céu Acho que eu vou morrer Vixe, eu vou sair daqui Eu tô com medo de morrer O gale tá ajudando a gente também Vai, gale Boa, boa Ui, ui, ui Eu tô com medo de morrer Meu Deus do céu Ele tá tirando muita vida Deixa eu sair daqui Ai, 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 ai Chuta ele, gale Chuta ele Meu Deus do céu Eu tô quase morrendo, alcateia Olha o gale aqui Tá vendo minha vida Tadinho do gale Alcateia, eu não ligo não Se vocês se aproximam aí no vídeo Ou também se eu estiver saindo um pouco fora do realismo com vocês Mas é com vocês, né Ele vai matar Não, seu traidor Se eu tra... Então é por vocês É com vocês, cara Eu achei que vocês estavam todos de boa comigo Mas também acontece Geralmente a alcateia vem mais perto também pra me matar Eu tô negando, seu cia da mente Vocês ficam me traindo, hein Metendo perna na minha costela Aliás, era um gale, né Realmente a voadora na costela Eu nasci dentro da água, mano Ele tem esse problema Esse pequeno bug também A skin do Torten Terror Que... Ela... Ela é meio... Ela fica dentro da água, no caso Ela... Como posso dizer? Ela nasce dentro da água, cateia Então eu vou... Eu vou ficar aqui um pouco mais tempo dentro da água Eu vou esperar spawnar em um outro lugar Se eu já spawnei aqui, eu cateia de novo Tá... Nossa, tá um sol do caraca, mano Mas olha que bonito A gente consegue ver mais detalhes da nossa skin Ferástica Eu vou aproveitar pra tirar um print Vai, 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 vai Dá zoom, dá zoom Isso, boa Vou aproveitar pra tirar um print ferástica aqui Boa Olha o printão Salva a tela Beleza, ok, até tem comida por aqui por perto Tem alguns sauropos ali Sauroposeidons Tranquilo A gente morreu, mas de boa Eu tô até rápido pra evoluir Eu não vejo problema em ficar evoluindo novamente Ou se divertindo É sempre... O objetivo é sempre se divertir Então não tem problema Acontecer essas coisas A gente morreu, cateia Sempre ocorre essas pequenas tretinhas Mas de boa Vamos prosseguir, cateia Vamos andar aqui um pouco mais pra frente Precisamos continuar a nossa aventura Não importa como esteja o cenário Não importa como esteja a nossa situação Não importa como esteja a nossa vida Enfim, não importa nada A gente precisa continuar Prosseguir a nossa aventura, certo? Sempre aí num jogo de sobrevivência Você nunca pode parar Você nunca pode ficar parado, meu Então é essencial Vamos procurar comida Também eu vou procurar Eu vou parar aqui na água Aliás, eu preciso de um pouco mais de água Eu vou parar aqui Vou tomar um golinho de água É sempre importante Sempre bom Boa, 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 boa Meu Deus do céu Eu tô afogando Tô fazendo glu 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 lá embaixo Meu Deus do céu Por favor, isso Beleza? Ele tá meio bugado A skin do Torta em Terra Uma hora ele dá uma deslizada Mas vocês sabem, né? Que essa aqui é uma skin um pouco Antiga Até... Desliza pra lá Eu tô com medo O que você percebe essa? É uma skin do Baryonyx? É um Muros Haptor? Caraca, eu nunca vi um Muros Haptor tão de perto, cara Que legal Cheio de bola Caraca Vamos andar pra cá Aqui deve ter algum tipo de alimento Eu tenho certeza disso, mano O Muros Haptor tá não seguindo ou não tá? Beleza Ele tá bem de boa pra lá A gente tá bem de boa pra cá Sauroposseidão caído ali Caraca, mano Meu Deus do céu Eu vou pra lá Vou pra lá Vai nadando Vai nadando, feio Nossa, mano Olha o tamanho do dinossauro caído ali, velho Meu, vai ser bom Bastante carcaça com a teia Show de bola Já atravessando pra cá Vamos ver se a gente consegue subir Aí, beleza Olha Foi o Giga que derrubou ele, eu acho Caraca O bichinho tá mandando emojis pra todo mundo Vai, vai, vai Comi aqui Até rapidão Ele derrubou Nossa, um Giga derrubou Um Sauroposseidão Não é possível Mas na real Acho que é possível Um Giga derrubar sim O que vocês acham com a teia? Vocês acham que alguns X1 aí Podem acontecer aí Tão facilmente? Cara Show de bola, velho Muito legal, mano A galera treta Treta pra caraca aqui, meu Socorro Socorro O que, mano? Tá acontecendo um assassinato Um assalto, meu Cuidado aí, cara Meu Deus do céu Cuidado pra não tropeçar, mano Às vezes eu tropeço indo nada Até andando na rua Tropeço Ó o Giga, ó o Giga O Giga quer o neném O Giga quer matar o neném Meu Deus do céu Tô vibrando, até Tô vibrando Caraca, mano Eu não acredito Por que os caras Nossa, ele bateu no espino Por que os caras Vê Qualquer skin diferente Os caras gostam de matar, mano Ah, eu não tenho essa skin Eu vou matar você Eu mandei um coração Coração, coração Eu te amo Eu te amo Por favor Eu sou um bebê amoroso Ele mandou Ixi, tá brabo Tá brabo Eita Tá brabo Quer me tocar Ô seu cocô Seu cocôzão Ô Ô cocô 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 Vem aqui, mano Eu vou te matar, cara Vem aqui Por favor Eu vou aproveitar e vou comer essa carcaça Ele é bobão Não consegue pegar eu Oxi, não consegue Não é problema dele Vamos comer tudo Vamos comer tudo Eita Não vai conseguir, né Gigazão Rapaz Esse é pequeno Olha, tem dois espinos Meu Deus do céu Ele quer meu rim Ai, meu Deus do céu Ele bateu Nossa, meu Deus do céu Ele quer meu rim Certeza que ele quer meu rim Eu vou mandar um coraçãozinho Vou mandar Deixa eu ver o que eu mando pra ele Mandar um Carinha com linguinha Não consegue pegar Meu Deus Ele me deu uma porrada É que eu tô vivo ainda, meu irmão Tô vivo ainda É agora, meu caté Eu vou embora daqui, meu irmão Os caras tão me chamando ali Ah, meu Deus do céu Por favor, diga Não me mata Eu não posso acontecer isso comigo Por favor Alguém me ajuda Ele quer me matar Esse cara é um assassino, meu Esse cara é um quilador, meu Espino, por favor Pega ele Eu vou passar aqui por baixo Boa, ele vai ter que dar a volta Nossa, eu vou dar Eu vou dar o dibre na vaca Meu Deus do céu Eu dibrei ele Eu não acredito Eu sou o melhor sobrevivente do universo, meu Esse giga aí não serve pra nada Não consegue caçar Seu devagar, meu Lerdo Então o vídeo foi Esse é o Gaté aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like Se inscreve no canal Bebem, não, fera Lembra, só o Gaté Mano, é isso aí Compartilhe o vídeo com seus amigos, certo? Se você é uma ferinha Deixa logo o seu joinha O Gaté, me dêem dicas Do que trazer aqui de novo No Dinosauri Simulator E se vocês querem também Vídeos mais detalhados Do jogo em si Por exemplo, contando histórias Alguma coisa assim Meu Deus do céu, buguei Eu tenho ideias pra tudo No Dinosauri Simulator E também vocês podem me dar Mais e mais ideias É isso aí, o Gaté Um beijo no coração de todos Clique nos vídeos que estão aparecendo na tela Compartilhe o canal Não esqueça de deixar aquele gostei E é isso aí Falou! Um beijo no coração de todos